Olá, amigos da Boc News TV. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque. Está recebendo, com muito prazer, o prefeito reeleito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB. Prefeito, parabéns pela vitória, pela reeleição, acesso a sucesso no próximo andado e muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, muito obrigado pelo convite e oportunidade de falar aqui um pouco da eleição, também discutir a cidade e aproveitar aqui o teu programa para agradecer os eleitores santistas pela confiança depositada na nossa candidatura, no trabalho que foi feito nesses últimos quatro anos e renovar o nosso compromisso, trabalhar mais e melhor e seguir em frente aí nos próximos quatro. Muito bem, prefeito. Passada a eleição, resultado já definido, uma nova Câmara, enfim. Prefeito, mas nem tudo são flores. Nós vivemos uma crise econômica grave no país, 12 milhões de desempregados. E como é que o senhor pretende, o senhor e também todos os demais prefeitos, lidar com os compromissos básicos de um município, com o funcionalismo, com fornecedores, com os serviços essenciais e também, prefeito, com obras e novos investimentos. Como fazer diante deste cenário em crise? Olha, Chico, manter o equilíbrio fiscal da prefeitura, manter a situação econômica da prefeitura estável é o maior desafio dos próximos quatro anos. Até para que o município possa manter a sua capacidade de investimento, fazer obras importantes na saúde, na educação, na área social, manter os serviços de atendimento à população. E para que isso ocorra, nós vamos seguir o nosso programa de ajuste. Quando eu assumi a prefeitura em 2013, nós criamos um programa denominado Eficiência Total, com o objetivo de reduzir as despesas da máquina, as despesas de custeio, do funcionalismo, para que a gente pudesse ter mais capacidade de investir. Nós vamos dar sequência nisso, continuar enxugando a máquina pública no meu primeiro governo, não criei um cargo em comissão na prefeitura. Zero. O senhor anunciou que vai, pretende, até reduzir. Como é que o senhor vai fazer isso? Diminuindo secretarias, fundindo secretarias? Olha, nós vamos focar especialmente nas autarquias, nas empresas da prefeitura da cidade. Então, Prodesan, Coab, CT, serão o nosso foco principal nesses próximos quatro anos, para que a gente possa promover um enxugamento, com isso diminuindo as despesas da prefeitura. E no âmbito da prefeitura também vamos, na administração direta, vamos seguir nesse ajuste da máquina para que a gente tenha aí condições de honrar os compromissos e atravessar esse meio de crise. Nós temos a impressão, e os dados aí mostram, que esse pior momento da crise, especialmente no que se refere à arrecadação do município, ele passou. Nós tivemos aí uma queda vertiginosa da arrecadação, uma queda expressiva, e hoje nós ainda não voltamos, não recuperamos, mas pelo menos nós paramos de perder. Há uma estabilidade na queda, diríamos assim. Nós não temos mais queda, e isso é importante. Isso é importante. Nós esperamos que o quê? Com as medidas que o governo federal tem que tomar, que são inadiáveis, com as reformas que têm que ser feitas, que a população espera. Com o ajuste fiscal. Com o ajuste fiscal que tem que ser feito, a gente tem uma recuperação na economia, que seja gradual, evidentemente, que não vai ser imediata, mas que a gente tenha aí um 2017 também com dificuldade, mas um 2018 já um pouco melhor em termos da recuperação da economia. E a cidade vai se preparar para enfrentar esse momento. É o que todos esperamos. Aliás, prefeito, falando na necessidade do ajuste fiscal, na necessidade de obras, de investimentos, por parte, sobretudo, do governo federal, como é que está a situação com relação à obra da entrada da cidade, que é uma obra importante, que tem a parceria, prefeitura, governo do estado e governo federal? Parece que o dinheiro do governo federal ainda não veio, né, prefeito? Então essa obra está dividida, Chico, em três partes. Uma parte que é a da prefeitura, que são as intervenções na área urbana. Tudo que envolve intervenção de obra direta na área do município vai ficar sob responsabilidade da prefeitura. O que seria isso? Então, primeiro, os corredores de ônibus. São 25 quilômetros, praticamente, de corredores de ônibus que serão feitos no entorno da entrada da cidade. Isso envolve pavimentação, troca de calçada, troca de ponto de ônibus, troca de iluminação por iluminação de LED, em bairros como Jardim São Manuel, Jardim Piratininga, Alemoa, Chico de Paula, Vila Haddad, Sabuó, todos os bairros do entorno da entrada da cidade. Então isso nós já começamos a fazer e iniciamos pelo São Manuel. Além disso, o que a prefeitura vai fazer? O viaduto conectando a Martins Fontes com a Nossa Senhora de Fátima, o viaduto em curva na entrada da cidade. Vamos também fazer a ponte do Rio São Jorge, que é uma ponte extremamente importante para que os caminhões não precisem chegar na Martins Fontes e possam sair um pouco antes pela Rua Júlia, ali, chegando a Nossa Senhora de Fátima. Vamos fazer a ponte da Rua Júlia e vamos fazer também a Avenida Beira Rio, que será a mais importante avenida da Zona Noroeste. Vamos ter, inclusive, até uma ciclovia fazendo a ligação da Zona Noroeste com o Cubatão. Obra viada importante. Então tudo isso está na responsabilidade da prefeitura. Será dividido em três licitações. Uma licitação já foi feita e está em execução. A segunda licitação foi publicada na semana passada. Até o fim do ano vamos dar ordem de serviço para começar a obra. E a terceira e última etapa, nós vamos publicar a licitação até o início do ano para que a obra comece no primeiro semestre de 2017. Temos aí 36 meses de duração. Então qual é a nossa proposta? Entregar essas obras até o final do nosso próximo governo. Esse é o nosso objetivo. A parte do Estado. A parte do Estado é tudo aquilo que tem conexão com a rodovia. Todas as intervenções, obras de arte, viadutos, pontos, que fazem conexão com a rodovia. O projeto executivo está pronto. Custo já dimensionado. Investimento de 250 milhões de reais. Mas estamos aguardando até o final do ano que o governador possa dar autorização para início de obra. E desta forma, as obras do município e do Estado, que somam investimentos, Chico, de mais de 500 milhões de reais. Maior investimento em obras viárias dos últimos 30 anos na cidade de Santos. É a soma desses dois projetos, do Estado e do município. A parte do município e do Estado mais ou menos é equacionada. Agora, e com relação ao governo federal? Essa é a grande questão. O governo federal tem a sua responsabilidade das intervenções que são relacionadas especialmente ao Porto. Então tem o projeto básico que também foi feito. E agora a definição de recurso. Realmente nós não tivemos avanços do governo federal nesses últimos anos. Tivemos sete ministros dos portos durante o nosso governo. Quando o ministro começou a entender e compreender o que era Porto, como funciona, sai. O que era Porto, aprender, ele era trocado. A gente espera que esse novo governo, que assume agora, tenha um novo entendimento, uma nova postura e um novo comprometimento com a cidade de Santos. Vou buscar incansavelmente a participação do governo federal com recurso para viabilizar essa obra. Prefeito, a imprensa noticia que o convênio que havia sido firmado entre a CODESP e a DERSA, esse convênio, se inspirou com relação à obra da entrada da cidade, um acesso ao porto, portanto, de responsabilidade do governo federal. Inspirou e parece que não há nenhum encaminhamento para a renovação. Então, essa é a parte do governo federal, a parte do governo do estado. Esse convênio era um convênio para a elaboração de projeto. O projeto do estado foi suprimido desse convênio. Por quê? Porque o estado optou por fazer os seus projetos com a concessionária. E a concessionária já fez o projeto, os projetos estão prontos. Inclusive, os executivos, que são os projetos finais. A parte do município, nós já recebemos a maior parte dos projetos por parte da DERSA e os projetos restantes serão entregues para essa licitação da etapa 3 até o final desse ano. Então, não há comprometimento da parte que compete ao município. Assim, é um desafio, uma dificuldade, de novo, na parte que compete ao governo federal. Tem uma negociação para que o convênio possa ser feito. Mas o mais importante do que o projeto é definir a fonte de recurso para a execução da obra. De onde o governo federal vai tirar o dinheiro para executar a parte que lhe compete. O município está fazendo a sua parte. Já começou. O estado vai fazer. É inadmissível que o governo federal não faça a sua. Agora, o município está em tratativas com o governo federal no sentido de até pressioná-lo. Pressioná-lo no bom sentido para que esse recurso seja... Sim, nós tivemos com o ministro dos transportes, Maurício Quintela. Tivemos, levei esse assunto para o presidente Temer. O presidente conhece esse assunto. E nós esperamos que o governo federal possa liberar os recursos. Até porque, Chico, é uma obra importante para Santos, para a Baixada, mas é fundamental para isso. O governo federal tem um novo acesso ao porto. O governo federal tem um interesse estratégico, do ponto de vista econômico, para o país. Quando a gente fala em crise econômica, nada melhor que, no momento de crise, investir na melhoria do acesso da infraestrutura do maior porto do país, onde passa um terço da nossa balança comercial. Um porto com melhor infraestrutura significa um porto mais competitivo, baixo custo, diminuir o custo do Brasil, melhorar a economia. Então, isso o governo federal precisa ter esta compreensão. Até porque no governo federal, em termos de arrecadação, Chico, nós estamos investindo, a cidade aceitou esse desafio comprometendo recursos na mesma proporção do governo do estado e do governo federal, que tem um orçamento infinitamente maior do que o município. Nós estamos dividindo essa conta de igual para igual. E a arrecadação não é assim. Longe de ser isso. Nós temos uma arrecadação, se comparar com o governo federal e o governo do estado, diminuta, mínima. E considerando que, em tempos de crise, a demanda pelos serviços sociais nos municípios é muito maior. Ou seja, e os municípios vão buscar dinheiro aonde? Porque o orçamento é o meu. Não tem mágica, né? Definito, não tem como. Não tem mágica. Então, a gente tem trabalhado muito. Aceitamos por quê? Porque essa é uma responsabilidade, é uma obra, é a obra vera mais importante que nós temos para fazer na cidade. E esse vai ser o nosso foco. O meu compromisso é trabalhar incansavelmente para entregar essas obras aí no final do governo. Prefeito, falando em porto, isto remete à questão da dragagem, à polêmica, à discussão, então, da dragagem de aprofundamento e os efeitos, os impactos, particularmente, na ponta da praia. A CODESP alega que o impacto, até para os professores, que o impacto é mínimo na questão da ponta da praia, enfim, da erosão. O que é que a prefeitura está, que atitudes a prefeitura vem tomando em relação a essa questão? Olha, essa questão, primeiro, essa elevação do nível do mar, que é um fenômeno mundial, fruto das mudanças climáticas, do aquecimento global. Desde o ano passado, Santos faz parte do projeto Metrópole, que estuda a origem e os efeitos dessa elevação do nível da maré no mundo. São três cidades no mundo que fazem parte desse projeto. Na Suécia, na Inglaterra e no Brasil, Santos. Então, isso já está sendo olhado pela prefeitura, cientistas do mundo inteiro, os maiores especialistas, que vão apresentar aí soluções para essa questão. No outro ponto, especificamente, da ressaca na ponta da praia, dessa questão da dragagem, nós desenvolvemos uma parceria com o Ministério Público Estadual. Estamos recebendo recursos na ordem de 4 milhões de reais para elaboração de projeto e obras iniciais que têm o objetivo de minimizar os impactos da ressaca da ponta da praia. Importante frisar, eu disse isso, na campanha, quando a gente faz uma campanha transparente, limpa, sincera, a gente fala a mesma coisa na campanha e depois da campanha. Então, as obras que são necessárias, que são importantes para minimizar os impactos da ressaca na ponta da praia, elas são obras que vão ser feitas no mar, em alto mar, no estuário. A área que não está sob jurisdição da prefeitura, que depende da autorização da Marinha, do Ibama, da CETESB, da própria autoridade portuária, que é responsável pela dragagem. Então, nós vamos, o quê? Liderar esse processo com as instituições, porque esse é um tema de interesse total da cidade. Então, nós vamos liderar essa discussão. Isso que afeta os moradores da ponta da praia. Afeta os moradores da ponta da praia. E a elevação do nível do mar também afeta a zona noroeste, de forma geral. Então, são temas que afetam as pessoas que vivem na cidade. Nós vamos focar em absoluto nesses temas, focar em absoluto na solução. Temos o recurso viabilizado para essa etapa inicial e vamos promover esse diálogo. E a opinião da prefeitura, a minha opinião pessoal, enquanto prefeito, é que sim, a dragagem tem um efeito direto nessa questão. É uma opinião divergente. Se você não se assineu um especialista, quem mora numa cidade praiana como nós, há tantos anos, sabe disso. Exatamente. Nós precisamos ter essa identificação da origem do problema clara e tecnicamente pontuada, até para exigir a responsabilidade da autoridade portuária. Ninguém é contra a dragagem, ninguém é contra o desenvolvimento da atividade portuária, o porto é fundamental para o economia da cidade. Mas do jeito que está, não vai ficar. Essa é a posição da prefeitura e nós vamos fazer valer essa posição sobre todos os aspectos. Perfeito. Um outro tema que o senhor abordou muito na campanha e colocou até como prioridade é a questão da mobilidade urbana, especialmente a questão das obras do VLT. E continuam aí na cidade, já temos um trecho pronto, enfim. E isso remete também a uma outra questão polêmica na cidade, que é muito discutida, que é a questão da regulamentação do Uber. O senhor, como é que o senhor vê essa questão? O senhor é a favor? Como é que o senhor analisa? Porque a população gosta desse serviço, o serviço é irregular, mas de qualquer maneira a população recorre a ele e gosta desse serviço, prefeito. Como lidar com essa questão? Olha, Chico, a mobilidade foi uma prioridade absoluta do nosso governo. A modernização. Começamos pelo transporte coletivo. Por que pelo transporte coletivo? Porque o transporte coletivo, ele todos os dias movimenta 200 mil pessoas. O transporte individual, o nosso sistema de táxi, os veículos de transporte individual movimentam 10 mil pessoas por dia. O que a gente fez no transporte coletivo? Modernizamos. Não tínhamos um ônibus com ar-condicionado, hoje temos 52%. Não tínhamos um ônibus com Wi-Fi, hoje temos 100%. Menoridade média de frota do país. Desenvolvemos um aplicativo, que é o quanto tempo falta, para que o cidadão possa saber o exato minuto que o ônibus vai chegar no ponto, para que ele não tenha que ficar aguardando no ponto. Agora, o que nós queremos fazer? Levar essa modernização, esse avanço do transporte, também para o transporte individual. A gente modernizou e padronizou o sistema de táxi da cidade, fizemos algumas novas exigências, e a gente criou agora uma comissão de regulação urbana, que vai ter a missão, nos próximos dias, de concluir um trabalho para promoção de avanços no transporte individual também. Quais são as premissas que nós vamos adotar? Primeiro, segurança do usuário. O usuário precisa ter segurança. Qualquer sistema de transporte na cidade, seja coletivo, seja individual, ele precisa ser regulamentado, fiscalizado. Então, o carro que circula na cidade precisa ter manutenção, que transporta a vida. Quando acontece um acidente, coloca uma vida em cheque, a prefeitura é cobrada. Então, nós precisamos ter o quê? Manutenção. Quem transporta precisa ser conhecido, quem é a pessoa que está fazendo o transporte, seus antecedentes criminais, seu histórico, tudo isso precisa estar regulamentado, os veículos têm que ser inspecionados. Isso é o poder público, competência do poder concedente, que é o poder público. A outra questão importante, que vai ser uma premissa nossa, o barateamento da tarifa. Nós precisamos reduzir custos diante de uma crise econômica como essa. Hoje, por exemplo, o táxi, se o táxi quiser dar um desconto na bandeira 2, ele não pode, pelo decreto que existe. Então, esse vai ser um tema objeto de discussão. Um tema objeto de modificação. Um ajuste para que a gente possa ter sistemas competitivos, não uma competição desigual, competição em condição de igualdade. E a questão da modernização, ela veio para ficar, Chico. Não tem como ir contra a modernização. No século XXI, hoje... A questão é até mundial. Mundial, smartphone, redes sociais, internet. E não é só o Uber. Essa comissão de regulação vai envolver todos os atores. Todos. Desde o motorista de táxi, o usuário, sindicatos, enfim. Já está ouvindo, nós estamos buscando... Esse é um tema novo para o Brasil, Chico, na questão da regulamentação desse tipo de transporte. E nós estamos pegando as experiências das cidades que avançaram nesse tema. Estamos ouvindo todos os atores, os responsáveis pelo sistema de táxi, Uber, demais aplicativos. Porque não é só o Uber, hoje tem vários outros aplicativos. Tem cidades que adotam o aplicativo, inclusive, para o sistema de táxi, que é uma inovação que pode ser também implementada. Então, quer dizer, o que nós precisamos é o quê? Ter um serviço melhor para o usuário, para a população. E nós vamos pensar esse tema não sob os pontos de vista de um ou de outro. E vamos pensar sob o ponto de vista coletivo, do interesse da cidade. É exatamente isso que vai ser feito. E nós vamos ter uma solução para isso já nos próximos dias. Prefeitão, já estamos aproximando o final do programa. Passa muito rápido. E a questão política se impõe. Uma delas é a seguinte. Novo governo, novo mandato, novo governo. Pergunta ao senhor, usando uma expressão que o nosso colega jornalista, Jair, o Sérgio de Abreu Campos, usa muito na sua coluna política. Todos os atuais secretários vão comer castanhas com o prefeito no Natal? Olha, Chico, nós tivemos um trabalho avaliado pela população nesses últimos quatro anos de forma muito positiva. Uma votação, um reconhecimento histórico nas urnas da cidade de Santos. E esse trabalho foi feito com um time, foi feito com uma equipe. Então, isso mostra que a cidade está no caminho certo. Agora, assim como nós, como seres humanos, evoluímos todos os dias. Eu procuro evoluir, procuro aprender todos os dias. E o governo tem que evoluir. Nós vamos fazer ajustes, vamos ter medidas que serão adotadas. E o importante é que os princípios, os valores e os objetivos são os mesmos. Esses não mudam nada. As pessoas, ajustes são naturais e necessários em qualquer equipe. Prefeito, para encerrar, o PSDB, o seu partido, elegeu sete prefeitos das nove cidades da região metropolitana. Inclusive, participa de um outro município, no caso de São Vicente. Participa apoiando, enfim, com indicação do vice. Pergunta ao senhor, diante desse cenário, dessa nova realidade, teremos avanços, finalmente, na questão metropolitana? Eu acho que todos os prefeitos eleitos, Chico, independentemente de partido político, eu tenho uma posição pessoal, que eu acho que o povo, a população, cada vez menos dá importância para a ideologia política. É centro, esquerda, direita, CPT, CPSDB, CPMDB. O que a população quer é a ideologia do resultado. Resultado. E acho que todos os prefeitos, para terem melhores resultados no próximo mandato, terão que ter um olhar prioritário para a metropolitana. A questão metropolitana é essencial. Deixar um pouco de lado a fogueira de vaidades em que se transformou o Condésime durante um bom tempo. Prefeito que olhar para a sua cidade de forma individual vai estar fadado a um sucesso. É preciso olhar de forma metropolitana, ter um olhar metropolitano. Não dá para pensar, por exemplo, respondendo pela nossa cidade, a saúde de Santos, de forma local. Nós temos aqui... Aliás, as estatísticas da UPA e de outros usos mostram que... São equipamentos metropolitanos. 40% de atendimento é de fora, de outras cidades. Exatamente. Então, acho que para que os prefeitos tenham um bom resultado nos próximos anos, e todos os prefeitos que foram eleitos têm esse objetivo, é fundamental ter esse olhar metropolitano. mais do que olhar a prática metropolitana para que nós possamos... Para isso, é preciso conversar, quer dizer, democraticamente, sem qualquer tipo de vaidade, o que vinha caracterizando o Condésime. Conversar, participar das reuniões, ter a frequência, porque a reunião é importante... Quem tem crítica, quem tem sugestão, na reunião é o fórum adequado para expor as críticas, para expor as sugestões, para que a gente possa avançar. Prefeito Paulo Alexandre Barbosa, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal em Foca. Boa sorte, uma boa gestão, um bom mandato. Chico, muito obrigado pela oportunidade. Quero aproveitar aqui a conclusão mais uma vez para agradecer muito a população santista pela confiança depositada na nossa candidatura, pela confiança depositada no nosso trabalho e dizer para vocês, nós vamos trabalhar mais e melhor nos próximos quatro anos para melhorar a vida de cada um dos santistas. Muito bem, este foi o prefeito reeleito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB. aqui participando do Jornal em Foca. Gostaria de agradecer muito a presença do prefeito, especialmente a sua presença, amigo internauta, pela audiência, pela atenção, pelo carinho. Estaremos de volta na próxima semana em mais uma edição do Jornal em Foca. Muito obrigado e até lá. Legenda Adriana Zanotto